E tivemos carro na pista nesta terça-feira para participarem de testes, e teve até teste da Pirelli dando ruim. Vamos comentar sobre isso neste vídeo, mas vamos começar o vídeo falando de algo que deu bom, principalmente para nós que queremos ver mais pilotos brasileiros concorrendo a uma vaga na Fórmula 1. Não, não, Gabriel Bortoletto não foi confirmado para pilotar na Fórmula 1 no ano que vem, mas o nosso piloto brasileiro Rafa Câmara, que foi campeão da Freca, que é a Fórmula Regional Europeia, foi confirmado para a temporada de 2025 da Fórmula 3 pela equipe Trident, que é a mesma equipe que Bortoletto foi campeão pela Fórmula 3 no ano passado. Rafa Câmara tem 19 anos e é piloto da Academia da Ferrari. Além disso, tivemos nesta terça-feira o primeiro dia de dois dias de testes da pós-temporada da Fórmula 3 no circuito espanhol de Jerez, e o Rafa Câmara já até participou dos testes. Nesse primeiro dia, nosso piloto brasileiro foi o décimo segundo mais rápido, ficando atrás do piloto mais rápido por seis décimos, e ele completou 49 voltas. Amanhã vai acontecer o segundo dia, e assim que o teste terminar, vamos trazer para vocês um vídeo com as atualizações para quem deseja acompanhar o Rafa Câmara aí na sua jornada até chegar na Fórmula 1. Tomara que isso aconteça, hein? Bom, vamos cair na torcida pelo Rafa Câmara. E hoje era para acontecer um teste no circuito italiano de Mugello, promovido pela Pirelli, para poder testar os pneus da temporada de 2025 e da temporada de 2026 da Fórmula 1. Mas deu ruim. Participaram desses testes, quer dizer, tentaram participar desse teste, o Leon Lawson pilotando a Red Bull RB20 e testando os pneus de 2025, e o Lando Norris pilotando a McLaren com os pneus da temporada de 2026. Mas tudo deu errado, porque caiu uma tempestade no circuito de Mugello e eles não conseguiram testar. Amanhã está previsto para acontecer o segundo dia de testes da Pirelli, e vamos torcer para que tudo dê certo e, claro, vamos deixá-los bem informados. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Mas bem que a Pirelli podia ter aproveitado essa tempestade para testar os pneus de chuva, hein? Ou os pneus de chuva não iam aguentar essa tempestade, hein? Bom, voltamos em breve, um forte abraço e tchau!